Agora sim, fala aí seres humanos, estamos aqui de novo? Esse vídeo aqui nem me foi enviado, cara, eu vi a notícia no nosso querido MMORPG.com.br sobre novidades no Blade & Soul Revival, pra quem não tá ligado, é o upgrade que o Blade & Soul tá fazendo pra Unreal 4, na engine deles, que tá demorando já 300 milhões de anos pra acontecer, e aí teve esse videozinho, e a gente vai dar uma olhada junto pra ver o que tá rolando aí com o Blade & Soul e a sua mudança pra Unreal 4, pode crer? Vamos nessa então? Are you ready, boys? Estão prontos? Então vamos. Breaker Systems. Tem legenda? Não tem legenda. We are updating the combat to create an entirely new experience. Eles estão reformulando o combate pra criar uma experiência totalmente nova. Rapaz, Blade & Soul, Blade & Soul. Breaker System. Os inimigos agora acumulam um Breaker Gawk. Uma barra de Breaker. Quando essa barra tá cheia, o boss não pode ser defendido. Fica puto. When performing a successful joint attack, the boss is the buff. Ah, esse joint attack eu não sei o que é, né? Deve ser alguma coisa específica em cada skill do jogo, que aí quando você vai atacando, você vai diminuindo o enrage dele. É o modo enrage, né? No caso, no final das contas. Mas só aí, esse é o sistema? The Breaker Gawk recharge when you use exclusive Breaker Skills. Breaker Skills. Bem, tá. Cara, mas... Mano, como assim? Novo sistema? Os caras tão colocando o sistema de enrage no boss? É isso? Sério? What the fuck, mano? Como assim? Caralho, bagulho... Não tinha isso até hoje? Sério, hein? Mudou 100% do game. Quase não tô reconhecendo. What the fuck, mano? Como assim, mano? O sistema de enrage é o bagulho mais... Caralho, comum que tem, velho. What the fuck, mano? Ah, tá. Esse é apenas o primeiro dos sistemas que nós vamos mostrar, né? We have big plans for how to... Temos muitos... Mas isso não muda nada no combate, cara. Acho que esses caras têm problema, velho. Na moral, mano, é... Esses caras têm problema de interpretação. Não é possível, mano. Caralho, olha essa parada, mané. Olha essa parada, mané. Os caras colocaram o sistema de enrage. Uau! Uou! Uou! Que incrível, cara. Bem... Eu não sei o que falar, tá ligado? Eu não sei nem o que dizer. Mas, beleza. Vamos esperar pra ver o que tem mais chegando aí, né? Vamos ver o que mais tá chegando aí. Não é uma mudança no combate, né, cara? Isso é uma mudança na mecânica de... Como você trata os boys. E nem é uma mecânica tão... Na verdade, é uma mecânica muito comum, né? Terra tem. Eu acho que, pô, até o Souls of Legends Online tem. Eu acho que todo jogo tem. Final Fantasy deve ter. Porra, tudo deve ter essa parada. Tem algum jogo que não tem isso? Só o Blade & Soul não tinha, eu acho. Se eles estão inserindo isso agora, né? Porque, meu amigo... É o que mais tem, né? Brother. Até Tibete tem. Pois é. Então é isso, galera. Videozinho rápido, cara. Não tem muito o que falar. Tomara que eles comecem a liberar logo, né, cara? Já informações sobre essa parada. Porque realmente tem mó tempão. Eu tenho mó vontade de jogar o Blade & Soul, cara. Com um desempenho decente, tá ligado? O jogo já não é ruim agora, né? Acho que o maior problema que a gente tinha aqui era o ping e o desempenho, né, cara? Na época eu tava com um computador pior do que eu tenho agora e meu amigo pra rodar o Blade & Soul, cara. O meu computador pedia arrego infinito, assim. Streamar então? Esquece, né, cara? Então eu tô ansioso, mano. Pra essa mudança pra Mario 4, pra ver se a gente vai ter uma melhoria de... Uma melhoria de desempenho, né? Torcer pra ficar maneiro, pro ping não afetar tanto. Vamos ver. Tô acompanhando aí, cara. Eu não sou um grande falando do Blade & Soul agora, mas eu tô acompanhando. Essa mudança pra Mario 4 muito me interessa. Vamos ver o que que rola. Demorou? Mas e vocês? E você, jovens dos YouTubes? Comentem aí o que que vocês pensam sobre o Blade & Soul. Deixa aí nos comentários. A gente vai desenrolando. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Cola na live. Melhor que você faz. Cola na live, que aí a gente troca ideia ao vivo. Demorou? Tá na descrição aí o vídeo. É nóis. Aquele abraço e fui! Fui!